O cabelinho aqui, ó, ele tá de graça, dá pra todo mundo pegar, assim como outros itens também, né? E nesses itens que a gente pode ganhar, a gente pode ganhar desde os créditos pra gente gastar na lojinha que fica dentro do Science Department. A gente ganha uns biscoitos, que, né, eu acho que é uma coisa menos importante. A gente ganha também essa roupa aqui, ó, que parece meio futurista. Uma capinha. Isso daqui que parece uma arminha, que eu não sei o que é ainda. Vamos ver quando a gente ganhar ela, vamos descobrir o que ela é certinha. E isso daqui, cara, que é uma asa que fica nas nossas costas, que eu achei ela bem legal, eu quero muito pegar ela. Só que é muito, né? Então a gente vai ter que jogar uns dias aí pra gente conseguir pegar ela. Vamos entrar aqui, ó. E aqui a gente vai poder fazer as missões, né? Será que tem uns itens no mesmo lugar? Ah, aqui, ó, por exemplo, a gente já achou um, ó. Então a primeira experiência que a gente tem que pegar dos mapas fica aqui. Por enquanto, a loja ainda não apareceu enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Fazendo essa live e gravando esse vídeo. Todo mundo pode fazer essas missões, tá? Por exemplo, a gente vem aqui, ó, desafios. Aí a gente vem em view all rooms. E aí tem esses três mapas que a gente pode fazer por enquanto. Eu já fiz do Science Department. Agora tem do Ritual Rush. Vamos no Ritual Rush ver aonde fica a experiênciazinha lá pra poder pegar. Beleza, galera. Agora a gente tá aqui, então, no mapa do Ritual Rush. E vamos entrar lá pra poder fazer o ritual, né, do mapa. Ih, meu Deus, já tá rolando aqui, cara. Tô ouvindo um monte de tiroteio. Eu acho que tá rolando já bem, né? Deixa eu dar um game chart aqui. Eu não sei quem é o meu inimigo, galera. Eu só quero achar a experiência do mapa. Vamos procurar, vamos procurar. Onde é que fica? Onde é que fica? Ah, você tem a experiência. E esse aqui? Ué, gente. Ah, tá aqui a experiência, ó. Beleza. Pegamos, então, a nossa segunda experiência. Ah, tava aqui. Beleza, galera. Então, agora a gente vai pro nosso próximo mapa, tá? Agora que a gente conseguiu pegar esse daqui, vamos ver o nosso terceiro e último mapa, que é o Golden Hour. E aqui, logo que você entra no mapa, já tá bem aqui do lado, ó. Do lado do nosso quarto. Bem fácil e simples de pegar, cara. E olha só, já pegamos até o nosso cabelinho. Deixa eu dar uma olhadinha nesse cabelinho. E agora que a gente conseguiu fazer isso, quem quiser dar um boost, você ganha a experiência que você ganhou dobrada há 15 minutos atrás. Então, eu vou ganhar essa experiência aqui, só que dobrada. Vamos dar um boostzinho de 200 aqui, ó. E tá lá. Ganhei mais tudo isso daqui, ó. Vale a pena, galera, quem quiser comprar aquilo ali. Então é isso, se isso aqui virou um vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Comenta aí, secreto. Valeu, falou, até mais. Fui.